O tema desta semana é sex tape ou se preferirem filmes caseiros. Fazer uma sex tape para mim não é uma coisa que me chama muita atenção. Talvez mude ideias com o passar dos anos, mas sinceramente não é uma coisa que eu quero muito experimentar. Como os casais, fazer uma sex tape é uma coisa normal, para outros pode ser uma maneira de apimentar a relação ou então de quebrar a rotina. Aliás, há o filme sex tape em que eles resolvem fazer um filme caseiro, mesmo para quebrar a rotina. Eles mandam os filhos para os avós e se não me engano resolvem filmarem-se a fazer o Kama Sutra. Agora não tenho a certeza. Tal como no filme, é preciso ter muito contato com esse tipo de coisas porque facilmente o vídeo pode parar em mãos erradas. Uma coisa muito mais apetecível aos homens do que às mulheres, talvez porque os homens estão mais habituados a ver pornografia e se calhar fazer um vídeo desse género pode-lhe dar essa sensação de serem eles os autores, as estrelas do filme, digamos assim. Não tenho a certeza, estou aqui a encantar, é só a minha teoria. Mas um amigo meu disse-me que pode ser uma maneira também deles charmarem em frente aos amigos e dizer que já fez uma sex tape com esta ou com aquela e pronto, é sentir-se o maior, basicamente. Mas pensam que é como fazer um filme pornográfico e esqueçam, porque não tem mesmo nada a ver, principalmente para as mulheres. Enquanto as atrizes têm um corpo perfeito, não se vê uma celulite, não se vê a barriga, nós temos celulite e algumas têm barriga saliente. Então cá todas. Se eu fizesse um filme desse género, acho que ia-me saltar à vista todas as minhas imperfeições. Porque quando estamos no acto em si, não se esqueçamos que temos celulite e conseguimos nos abstrair da barriguinha que está ali saliente. Mas ao ver o vídeo, iam ser as primeiras coisas que iam-me saltar à vista e eu não me ia sentir muito confortável com isso. E sem contar com o cabelo, porque elas estão sempre penteadas, não interessa a cena que estão a fazer, elas começam penteadas e acabam penteadas. Nós começamos todas lindas maravilhosas e acabamos todas descabeladas. E depois há as caras feias, principalmente nos homens. Não que isso seja uma coisa que lhes faça muita confusão, porque provavelmente eles nem sequer iam reparar nisso e iam estar a olhar para outras coisas, não é? Mas eu ia reparar tanto nas minhas caras como nas caras dele e não, ia ser muito estranho. Mas nem tudo é mau. Algumas pessoas, algumas raparigas disseram-me que fizeram e que foi bastante excitante, que deu-lhes bastante pica na altura, mas que foi muito estranho verem-se em vídeo. E isso é uma coisa comum a todas as mulheres. Todas as mulheres dizem, acho que vai ser muito estranho ver-me fazer uma coisa dessas. Elas fizeram com a condição do vídeo ser apagado logo de seguida, o que acho muito bem. E elas aconselham às mulheres que querem experimentar para não pensarem nas imperfeições que têm e como é que está a correr e se está a ser assim, se está a ser assado. Porque para já vão-se sentidos confortáveis, não é? E provavelmente vai correr mal. E depois porque se tiverem esse tipo de atitude, o vídeo ainda vai ser mais estranho do que já seria se elas estivessem completamente na boa. As raparigas todas com o que eu falei e que disseram que se calhar até podem vir a experimentar um dia, disseram que o vídeo tem que ser apagado logo de seguida. Os rapazes preferem guardar o vídeo e dizem mesmo que se não é para guardar, para que é que o vão fazer? Eu perguntei porquê e deram-me duas hipóteses para verem mais tarde. E para fins de masturbação? Ok, mas também podem usar a imaginação? Não? Mas eu acho que fazerem um filme caseiro e guardarem e depois se a relação acaba de uma maneira menos simpática, digamos assim, isso pode dar muito mau resultado. Pode haver vingança de uma parte como da outra e ninguém quer saber que anda um vídeo íntimo a circular pelos amigos ou pior, na internet. E todos sabem porque é assim que pessoas se estivessem famosas, não? Uma coisa que me disseram e que eu achei bastante interessante foi que uma vez filmaram os preliminares e que a rapariga depois gostou muito mais de ver isso e que não achou de todo que fosse estranho. Isso já era uma coisa que eu era capaz de alinhar e é capaz de funcionar também com outras raparigas porque primeiro não estão tão expostas e depois porque as mulheres excitam-se mais com erotismo do que com pornografia. Portanto, há essa diferença, pode ser que com isso já tenham mais sorte. E também se se vazar na internet também não vai ser assinada de outro mundo. Digo eu. Mas eu não gostava que não acontecesse. Pronto, basicamente é isso. Quem quer experimentar podem ter em consideração os conselhos de quem já fez. E para quem quiser guardar, ter mesmo especial cuidado porque a pessoa com quem vocês estão a fazer isso pode ser de total confiança, mas vocês nunca sabem o dia de manhã. Pode acontecer uma reviravolta qualquer e a pessoa tornar-se vingativa. Portanto, é um fator a ter em conta. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado. Isto fica a espera também do vosso feedback. E pronto, para a semana a mais. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.